A Arba Atex E aí... E aí... E aí... E aí... E aí A, F, B, D, E, F, G, R, G, R, E, G, K, U, M N, L, O, L, B, R, Z, T, O, L, V, O, U, Z, 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 Z A, F, B, R, B, R, G, R, G, R, G, R, G, R, G, R, U, Z, Z denominando em